Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Português Sephardita. Se você está em busca da sua nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, com certeza você está no lugar certo. Então pessoal, nós estamos aqui no site da CIL para estar informando para vocês uma novidade que aconteceu, uma mudança nos relatórios. Se você está aí desenvolvendo seu relatório, não entregou na CIL ainda, está para entregar nos próximos dias, essa novidade é muito importante para você. Caso você não cumprir essa mudança, pode ter problemas com exigências e como a gente sabe, não cumprindo as exigências, o processo pode ser indeferido. Para a gente estar mostrando para você essa mudança aqui, a gente vem aqui na concessão da nacionalidade portuguesa, A gente vai vir aqui nos procedimentos, vamos vir na lista de documentação. Chegando aqui a gente pode observar que tem agora duas páginas e antes era uma só. Então a gente vai estar comparando uma com a outra aí e a antiga eu vou estar colocando a foto aqui do lado direito para a gente estar fazendo o comparativo. Se você analisar as duas listas aqui, a primeira página continua o formular oficial, a segunda página a certidão de nascimento, a terceira página com os passaportes. Até aqui não mudou nada, mas uma mudança muito importante que a gente está vendo aqui na lista nova é o comprovante de residência. Se você olhar aqui na lista velha, não tinha nenhum lugar aqui que declarava. Você declarava seu endereço no formulário oficial aqui de requerimento. Porém, a gente tem analisado, tem visto aí muitos casos de problema com endereço, às vezes as pessoas ou passam errado, ou a senhora entende que está havendo muito problema com endereço. Por isso agora eles estão pedindo o comprovativo de residência. Aqui eles estão dizendo que a lei obriga que o certificado seja emitido com a morada oficial, endereço oficial. Pode enviar uma fatura de água ou de luz. Ou seja, agora aqui se você está no momento fazendo o seu relatório, envolvendo, terminando, vai entregar na seu por esses dias, é muito importante você estar de olho nisso aqui e estar mandando aí um comprovante de residência. Eles pedem aqui água e luz. Um monte de gente vai falar, ah, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser não sei o quê. Aqui está pedindo água e luz. Não é um documento difícil de encontrar, então não tem para que você ficar batendo cabeça aí com outros documentos. Então, se você está aí fazendo o seu relatório agora, vai estar entregando nos próximos dias, mande um comprovante de residência, que como a gente pode estar vendo aqui no antigo, não precisava. Se você não mandar, pode até cair em exigência. E você, sabia dessa informação? Aprendeu aqui no canal? Se você não sabia, escreve aí nos comentários que eu quero saber tudo. Agora aqui já voltou ao normal, árvore genealógica. Então não tem nenhuma mudança aqui. Árvore genealógica deve conter tantas gerações. Antigamente, quando eu comecei o meu processo, não pedia árvore genealógica. Mas como vocês estão vendo aqui, de 1 de fevereiro de 2018, as conservatórias começaram a exigir árvore genealógica. Então aqui em relação, esse pedido de árvore genealógica também constava no antigo. Aqui a gente pode ver mais uma novidade, né? Declaração do familiar. Aqui não tinha essa declaração do familiar. No caso de ser familiar de alguém que já abriu um pedido, que já tem o certificado, e a gente, às vezes, muitas dúvidas, pessoas, acho que devem estar botando e-mails, atrás de e-mails e ligações, para saber como que funciona. Ele já colocou aqui e deixou bem explicado. No caso de ser familiar de alguém que já abriu o processo com familiares em comum, até os bisavós, deve apresentar uma declaração do familiar, autorizando a consulta do processo dele para efeitos de abertura e análise do processo. Então aqui, mais uma novidade aqui nessa checklist, nessa lista de documentação, que como vocês podem ver, não tinha na antiga. Para mais informações sobre o tema de hoje e a nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, você pode fazer contato comigo através do Instagram ou da página do Facebook, ambos chamados Português Sefardita. Eu vou deixar para vocês o link na descrição. Prova de suporte à genealogia, ela é aqui. Na antiga, ela também tinha essa prova de suporte à genealogia, onde você comprova com certidões de nascimento, de casamento, foto de sepulturas, livro de genealogia com remissão para fontes históricas. Fim aqui também não mudou nada. Mas nesse quadro aqui, você pode estar analisando em relação ao antigo, que ele está um pouco maior. Prova de suporte à genealogia, que quando você vai comprovar a sua genealogia, eles fizeram esse aqui, devem ser apresentados por ordem cronológica. Que ordem cronológica? Conforme os acontecimentos. Ou seja, essa prova de suporte à genealogia tem que partir do judeu para o requerente, do sefardita para o requerente. Diferente do que muitas pessoas às vezes colocam do requerente para o sefardita. Então, no antigo, não tinha essa descrição. Então, as pessoas podiam fazer da forma que ela entendia. Conforme caía na CIL, eles analisavam. Agora, eles já deixaram explicado aqui que devem ser apresentados por ordem cronológica. Ou seja, do sefardita para o requerente. E tem um aqui, muito importante, que está até em vermelho, com ponto de interrogação. Não enviar originais. Só aceitamos cópias. Eu fiz um vídeo, o último do meu canal, a gente falou sobre as certidões, né? Que eu gastei muito dinheiro, joguei muito dinheiro fora com certidões originais, inteiro teor, emitidas pela igreja. Enfim, aqui você pode mandar somente cópias. Como eu já fiz um vídeo, né? O vídeo passado que a gente falou que eu gastei muito dinheiro enviando certidões originais, e inteiro teor, aqui eles estão dizendo aqui, inclusive com ponto de interrogação, em vermelho aqui, para você entender. Não precisa ser originais. Se você não assistiu esse vídeo, vou estar colocando ele aí no card. Não basta você clicar no card e vai estar assistindo. Vou deixar também o link dele na descrição, para você entender de como que, às vezes, a gente faz uma coisa sem vir aqui, sem olhar o site da Sil, que é a referência. A Sil dá muitas condições para que a gente faça o nosso relatório, desenvolva ele da melhor maneira possível, mas, às vezes, a gente não se atenta nessas coisas. Muitas dessas mudanças aqui, tem as pessoas que nem sabem ainda, porque já faz alguns dias que eu sei se eu estava aguardando o dia de eu vir gravar o vídeo, porque eu trabalho aqui, moro aqui no Japão, a vida é corrida, então eu tenho que estar gravando o vídeo nas folgas. E eu fiquei atento nos grupos, ninguém falou sobre isso, ninguém comentou. Ou seja, as pessoas, às vezes, estão acostumadas a trabalhar no automático, chega, faz uma área, faz as coisas. Olhou uma vez, não olha, então o site da Sil é muito importante, a gente tem que estar sempre olhando, pois mudanças como essas vêm aqui no site. Eles não vão ficar mandando e-mail para genealogista, para não sei para quem, avisando sobre as mudanças. Eles vão vir aqui e vão atualizar o site. Então, para você ficar aí mais atento, está sempre dando uma olhadinha no site, que com certeza você vai estar vendo e sabendo de mais informações aqui. E se você é novo por aqui, ajude a gente, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Os estudos e pareceres, né, ele tinha lá e tinha aqui, então não mudou nada, continua. A procuração tinha lá, tinha aqui, não mudou nada. Outros meios, tudo que não estiver contemplado acima, tinha lá, tinha aqui. E o total de documentos que tinha lá e tinha aqui. A grande mudança que houve aqui, foi que agora eles estão exigindo um comprovante de residência, o que no antigo não exigia. Ou seja, se você está fazendo o seu processo agora, por esses dias, já vai mandar para seu, já está a ponto de entregar na seu, mandar aí um comprovante de residência, anexado juntamente com os documentos, para que você não corra o risco de seu processo cair em exigência. De uma vez que a gente não consegue resolver o problema da exigência, o processo pode ser até indeferido. Pessoal, é muito importante que você ative o sininho, assim você será notificado toda vez que eu enviar um vídeo novo. Sendo assim, nós podemos caminhar juntos em busca da nacionalidade portuguesa, através da via judaico-sefardita. Até o próximo vídeo e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.